Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim gravar um vídeo que eu amo gravar, amo fazer e amo também assistir nos outros canais. Então se você chegou aqui nesse vídeo por conta do título, se você não me conhece, o meu nome é Glauci Grangeiro, eu faço jornalismo, na verdade eu devia já ter me formado ano passado, mas por conta da pandemia, eu atrasei um semestre, gente, porque você consegue fazer cadeiras na faculdade que eu estudo, que é a UFPB, então é uma federal, você consegue pagar algumas cadeiras, mas você não passa de período, tá? Então eu fiquei presa no sétimo período, que era para eu ter me formado o ano passado. Então eu vou para o oitavo período, né, que é o meu último período, eu tenho três cadeiras ainda para pagar, duas optativas, que eu não sei o que é, né, porque eu vou ver o que vão oferecer, e tem o TCC 2, tá? Então são essas as cadeiras, as disciplinas que eu tenho que cursar. Como é o meu último semestre na universidade, gente, eu sou apaixonada, né, por papelaria, por esse mundo dos estudos, eu não podia deixar de comprar meu último material escolar. Claro que não é o último, né, gente, porque quando, mesmo depois de formada, eu continuo estudando para concursos, essas coisas, e eu vou estar comprando material. Mas assim, tipo, para você estar usando numa sala de aula vai ser basicamente a última vez, né, a não ser que aconteça alguma coisa novamente esse ano, né, que Deus permita que não. Mas enfim, gente, ó, tudo que eu comprei está nesse saquinho aqui, eu não sei se eu vou comprar mais alguma coisa, mas eu vou mostrar tudo para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a minha mochila, que essa mochila eu comprei o ano passado, gente, mas eu usei ela por um mês, então é claro que ela está nova e eu não vou comprar outra. Eu comprei na Marisa, né, ela custou, acho que foi 70 ou foi 80 reais, eu não lembro, né, porque como eu falei para vocês, eu acho que foi no ano passado, em janeiro, mais ou menos, e ela é do Harry Potter, né, e como ela é do Profeta Diário, né, tem tudo a ver com jornal, com jornalismo, então eu achei super interessante. Ela tem esse bolso aqui, ó, esse bolsinho aqui, né, e tem o bolso grande. Só o que eu não gostei dela porque ela não tem aquele, aquela divisão, aquele bolso aqui para pôr o notebook, eu sempre estou carregando o notebook para lá e para cá e não tem, então ela é toda preta por dentro, ó, e de jornal, assim, por fora. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é o meu caderno, ó, é esse caderno aqui, é um caderno da Minei, ele é da Tilibra, ele é tamanho universitário, gente, que é aquele menorzinho um pouco, tá, eu amo caderno desse tamanho e ele é muito lindo. Eu comprei ele no Carrefour em dezembro, tá, e ele custou 18,99, então eu vou mostrar para vocês, ó, ele é assim, todo em rosa com preto e tem os detalhes em dourado. Ele tem 10 matérias e 160 folhas. Abrindo aqui, ó, ele tem, ele é assim, tem o bolsinho, né, de papel e tem os adesivos aqui também. As divisórias de páginas são dessa forma aqui e o verso é assim. As folhas são simples, não são decoradas, né, e a linha é preta. Agora eu vou mostrar para vocês a parte que eu mais gosto, né, que é a parte dos lápis e das coisas que vão dentro do estúdio. Para começar, eu vou mostrar para vocês, né, esse conjunto de lápis aqui, ele é uma imitação da Stabilo, né, ela é da Fine Line, eu não conheço a marca, eu acho que é chinesa, alguma coisa assim, mas tem 24 cores, gente, e estava custando 25 reais, eu comprei no site do Shopee, só que eu tinha cupom de desconto e ficou por 17. Eu achei que valeu super a pena, né, cada canetinha dessa saiu a menos de 1 real. Como eu sou a louca da caneta, né, eu peguei esse conjunto aqui da Faber-Castell, da Trilux, né, essa é o Trilux 032, canetas ponta média e tem 10 cores, gente. Eu já tenho aqui a laranja, a verde, esse azul aqui, a roxa e a rosa, e essas eu já tinha, né, do ano passado, mas eu decidi pegar esse estojo aqui completo nessa cartela e eu amei que veio a opção dourada e prata, né, vou testar ainda, não abri pra ver como que escreve. Depois eu gravo testando pra vocês, tá? Então nesse conjunto aqui de canetas eu paguei 13 reais, né, 12,99 no Carrefour. Vocês vão ver que eu comprei bastante coisa no Carrefour, gente, porque eu moro praticamente do lado do Carrefour, então é bem mais fácil pra mim tá comprando as coisas lá. Lá também eu peguei essa daqui, ó, que também é da mesma coleção dessa, da Trilux, ó, só que em tons pastel. Olha que coisa linda. Quando eu vi eu fiquei maluca. Essa aqui foi 8 reais, né, foi 7,99, e ela tem a lilás, a rosa, a verde, a azul e a laranja. E deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Essa daqui eu já tinha aberto, né, pra testar as cores, mas elas são bem bonitas, ó, o corpinho delas. Não sei se dá pra ver direito por conta da luz, mas elas são bem lindas, tá? Então essa daqui tem umas 5, então são 15 canetas, foram as que eu já tinha, né? Continuando as compras do Carrefour, eu comprei também duas réguas dessas aqui, ó. Elas são da Adelo. Peguei uma rosa e uma amarela porque são as minhas cores favoritas, né, Quem me conhece sabe que eu sou a louca do amarelo, ó, meu quarto, tudo amarelo. E também sou a louca do rosa, assim, a louca entre aspas, né, porque sou mais louca do amarelo. Mas aí são as minhas cores favoritas e eu decidi pegar as duas, cada uma foi 2,80. Continuando a sequência das coisas que eu comprei lá no Carrefour, eu peguei também esse corretivo em fita da Tilibra, né, ele é no formato aqui de nuvem, é super bonitinho, gente. Esse aqui eu paguei 9 reais, é um pouquinho caro, né, mas vale a pena. No Carrefour também eu peguei esses bloquinhos aqui em formato de estrela, esse aqui foi 4 reais, ou foi 3,50, foi 4 reais, eu não lembro, mas eu acredito que vem, deixa, sem folhas, ele é 70 por 70 milímetros, tá? Por fim, das coisas de papelaria que eu comprei no Carrefour, eu peguei uma cartela, esse aqui é da Molin, a ON, tá? Eu peguei essa cartela aqui, foi antes de comprar aquela, por isso que eu comprei, né, tem muito lápis colorido, ela, eu tirei da cartela, gente, porque eu testei e joguei a cartela, mas são 5 cores, essa aqui foi 9 reais, ou foi 8, né, e são as 5 cores da Molin, tá? Então, essa caneta escreve maravilhosamente, eu gostei muito delas. Pra falar nessa caneta, eu também tenho ela na cor azul, essa aqui eu comprei uma caixa fechada na Calunga, porque eu trabalho com papelaria personalizada, com ateliê, e eu sempre tô usando, então eu peguei uma pra estar usando no meu material escolar. Lá na Calunga também, eu peguei esse conjunto de marca texto da Pilot, eles são 6 cores, ó, laranja, amarelo, azul, roxo, verde e rosa, são tons pastéis, ó, é o Lumi Color Soft, em tons pastéis, tá? E eu paguei, gente, R$16,60 nessas 6 marca textos, tá? Eu tenho muito marca texto, porque o ano passado eu comprei material, e como foi tudo online, né, eu acabei não gastando muito, então eu tenho muita coisa, isso aqui foi o que eu comprei pra esse ano. Vamos agora pra parte de lápis grafite, né, então eu comprei pelo site do Shopee, né, que eu tô comprando muita coisa por lá, principalmente porque não tem frete, então eu peguei os lápis da Estabilo, eu peguei 4 lápis da Estabilo, ó, tá? E são 4 cores, né, tem o amarelo, esse é um rosa meio puxado pra um, salmão, roxo e verde, então eu paguei R$8,00 nos 4, né, saiu R$2,00 cada um, e peguei esse aqui de signo, ó, ele tá escrito Sagitário, só não sei se vai dar pra vocês verem, e ele é da coleção 3 signos, tá? Então ele custou R$3,00, eu achei carinho, mas só achei em um vendedor do Sagitário, tá? Pra fazer par, né, com o lápis da Astrologia, eu peguei também a borracha, né, de Sagitário, essa borracha aqui, ó, verde, ela é da Léo e Léo, essa aqui foi R$2,50, eu acho, e essa aqui foi R$3,00 e alguma coisa, essa aqui é do Elemento Fogo, gente, ó, da coleção da Léo e Léo também, tá? Então é muita borracha, nem sei se eu vou usar isso tudo, né, porque às vezes eu fico com pena de gastar essas borrachas assim, que são bonitinhas. E conhecendo por isso, eu comprei essas aqui, mais simples aqui, então peguei duas, gente, eu nem vou gastar tanta borracha, acho que eu nunca acabei uma borracha na minha vida, não sei se alguém de vocês que está me assistindo já chegou a acabar uma borracha, deixa aí nos comentários, porque eu nunca, desde criança, me lembro de ter acabado uma borracha. Então essa daqui, gente, é da Léo e Léo, né, e tem uma rosa e uma amarela, tem esse detalhe de coração, tá? Da Léo e Léo também, né, combinando com essa borracha, peguei duas lapiseiras. E aí vocês me perguntam, por que você tem duas, né, duas borrachas, dois lápis, duas réguas. Quem me acompanha aqui no canal sabe, né, que eu estudo em outra cidade, então a minha vida está dividida entre duas casas, então tem aqui essa casa, que é a casa da minha mãe, e tem o apartamento, que eu divido lá com uma amiga também da universidade, então vou deixar aqui e vou levar uma parte pra lá, porque aí quando eu precisar viajar não tenho que estar carregando peso na mochila. E aí uma coisa que eu não comprei esse ano foi estojo, eu quero muito o estojo daquele estilo da Kipling, sabe, pra 100 pence, mas por enquanto eu não pude comprar, então eu peguei estojos transparentes assim, peguei dois, gente, tem esse, tem um outro que está guardado em algum lugar por aí, esse aqui eu peguei na Calunga mesmo, foi 4,20, transparente assim, porque eu consigo, tá vendo o que está dentro, e aí eu consigo estar lutando marca-texto em um, canetas em outro, né, eu acho que vai ser bem prático também, e ele é um tamanho reduzido, eu acho que eu consigo colocar dentro da mochila numa boa, tá? O fim das coisinhas que eu comprei, eu comprei essa régua aqui, ó, que tem os formatos aqui, né, mais pra estar desenhando cadernos, essas coisas, pra estar marcando anotações, assim, ela foi 3,60, eu acho, comprei na Calunga também, ela é da marca Valeu, tá? Então, é uma régua bem legal, pra estar decorando planner, essas coisas assim. Esse ano, gente, foi o primeiro ano que eu não comprei agenda, não comprei planner, não comprei nada, então, vou reaproveitar essa agendinha aqui, da Jolie, que é uma agenda permanente, que eu comprei nas lojas americanas, faz algum tempo, só que eu sempre ganhava agenda, no meu aniversário, que é em dezembro, e eu nunca usava essa daqui, então, faz uns 3 anos que eu tenho, e eu sempre ganhando, né, e aí, como nesse ano não ganhei, então, nem o ano passado também, eu ia usar o ano passado, inclusive, ela tá arriscada aqui, só, é, acho que, duas folhas, ó, tá? Só risquei, essas duas folhinhas aqui, que foi do ano passado, ó, coisas da universidade mesmo, duas não, três folhas, e aí, não usei mais, né, veio a pandemia, não usei mais, então, eu vou reaproveitar nesse ano, essa daqui, gente, eu paguei, que foi 4 reais nas americanas, então, é, ela é super bonitinha, ela é compacta, né, pequenininha, então, super vai me auxiliar, com uma agenda. Das coisas que eu vou reaproveitar, eu tenho muito lápis, muito lápis mesmo, teve lápis que eu comprei o ano passado, e eu nem cheguei a usar, né, então, são lápis praticamente novos, porque eu comprei, eu não estava mais estudando, eu peguei esses da Bic, aqui, dourado e prata, da Bic também, eu peguei essa coleção de lápis aqui, coloridos, ó, com 8 lápis, né, que eu também não cheguei a usar, então, é praticamente novo também, eu tenho bastante coisa pra aproveitar, também tenho várias canetinhas aqui, da Estabilo e da Compactor, várias cores, fora aquela cartela que eu comprei, mostrei pra vocês, e o meu xodó de lapiseira, que é essa daqui, que ela é 09, gente, eu amo essa ponta 09, ela é muito boa pra escrever, e não fica quebrando, né, toda hora, então, é muito boa essa daqui, tá? E por fim, talvez um dos itens mais importantes, que a gente vai levar, pra esse 2021, pra ir esse potinho aqui, pra tá carregando na mochila, com álcool em gel, na cor amarela, ó, de silicone, eu já enchi, tá cheio com álcool, e eu vou tá pendurando, na minha mochila. esse foi o vídeo, dos meus materiais, escolar de 2021, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, beijo grande, tchau! Tchau. 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 Tchau.